Uma boa noite de sono garante um dia com muito mais produtividade e com muito mais qualidade de vida. Você dormir bem faz muita diferença, aliás, faz toda a diferença. Cada um tem um relógio biológico que precisa e necessita de uma determinada hora, um volume de horas de sono. Então, quando a gente se pergunta qual é o número exato que eu devo dormir, quantas horas de sono eu devo ter para ter uma melhor produtividade ou um melhor dia? Depende, cada um é um. Ainda assim, a Fundação Nacional do Sono dos Estados Unidos publicou uma tabelinha com números, dizendo qual é o número adequado de horas para a gente dormir. Vamos lá, vamos ver? Bom, vamos começar pelos adolescentes de 14 a 17 anos, de 8 a 10 horas de sono. Adultos a partir de 18 anos, de 7 a 9 horas e a partir dos 65 anos, de 7 a 8 horas de sono por noite. Você dormir o número exato de horas vai fazer a diferença. E mais que isso, não é só o número de horas que vai fazer a diferença, mas sim também a qualidade do colchão que você dorme. Por isso, a Simons traz colchões da mais alta tecnologia e qualidade. E para cada biotipo, há o colchão correto. Por isso, consulte um consultor, o consultor da Simons de Ribeirão Preto, da Avenida Presidente Vargas 1672, que ele trará todas as informações que você precisa. para você não só ter uma noite maravilhosa em número de horas, mas sim o colchão certo para você.